O que a gente vê de paciente hoje, adoecendo mentalmente, por uma vida que foi inadequada desde a infância, é muito grande. Hoje, eu prescrevo água. Eu sempre prescrevi. Isso também. Eu não prescrevia. Eu prescrevia, mas assim... De 17 anos, na receita. Na receita. Com carimbo. Olha, com carimbo. Na receita eu botava água, aí fazia o cálculo, dava 2 a 3 litros por dia. Ainda falava, não é água gasosa, não substitui suco. Saborizar. Estou falando de água. Água, água. Água. Botava, caminhar 30 minutos por dia. Banho de sol. Banho de sol. De 7 a 8. Eu falava assim, olha, se fizer o remédio, fizer isso, não... É isso. Isso aqui é prescrição. Mas isso não é o normal. Não. A gente vê assim, né? Eu vejo, olha, se teve AVC, você vai tomar assim, vai a chatinha na S e tem uma qualidade de vida boa. Como assim, doutor? Faz exercício, come bem. Come o quê? Exatamente. Que exercício? Foi para a academia? Não. Essa foi uma divisão de águas. Comecei a prescrever água, eu comecei a prescrever exercício físico. Qual tu vai fazer? Tu vai fazer esse. Frequência cardíaca vai chegar nesse tanto. Você vai parar nesse tanto. Você vai começar a descansar. Como que você vai dormir melhor? Eu vou te dar o remédio. E os exercícios que ela passava é de acordo com a patologia do paciente. É isso? Porque, né? A gente vai botar o mesmo exercício para todo mundo? Tem uma coisa que é boa para outra, tem uma coisa que é boa para outra. Remédio para dormir é a higiene do sono. É isso. Posso até te medicar com remédio até você começar a fazer isso na tua vida e ter capacidade. Porque do jeito que você vai, não sei para a academia. Mas eu comecei a prescrever oração. Olha que coisa, né? Então, ao ponto de eu ter colegas que chegam no pronto-socorro... Se cada um quisesse fazer a sua oração. É como quiser. Isso é a coisa mais importante. Como quiser. Como quiser. Eu só dou aquela dica. Essa dica é até polêmica, mas é a minha dica porque eu vi em estudo científico. Que a oração, eles chamam de tipo devocional, de lamentação. Tipo devocional, de louvor. Tipo devocional, de conversa. Cada um aumenta mais um pouquinho. A que menos dá certo é a de lamentação. Perdão pelo meu... Que eu fiz isso de errado. Eu sou uma pessoa ruim. Pá, que assim... Esse é o que menos dá certo. Mas tem um tipo de conversa, que é o que mais aumenta, que é isso aqui, ó. Eu estou conversando com vocês desse jeito. Porque quando eu vou falar com meu pai, eu mudo? Ó, senhor pai do céu. Exatamente. Eu fico imaginando ele vendo assim, né? Porque o cara estava falando normal. E essa coisa de usar palavras mais sofisticadas. Duvido que ele ouça esse tipo de coisa. Ele deve falar para com isso, menino. Fala direito, mano. Foi assim que eu te eduquei. Imagina eu chegando com meu pai. Ó, pai amado. Por favor, me compre uma bicicleta que eu tanto queria. Não, filho. Para com isso. Tu compre uma bicicleta para quê? Eu converso. Pô, pai. Hoje foi um dia complicado, viu? Olha só o que aconteceu. E vou falando. Mas olha quanto livramento eu tive na minha vida. Eu vi consideravelmente como mudou tal, tal, tal coisa. Eu sou agradecido por isso. Esse é o mais efetivo. Sim, sim. É essa conversa. Não estou dizendo que não é para rezar. É a conversa do teu jeitinho. É o dialogar. É isso. Exatamente. Mas até aquele momento. A gente ativa, nesse momento, lobo pré-frontal. Eu ativo o precúneus, que é uma área do lobo parietal que os japoneses viram que está altamente ativado quando eu sinto a fissura da droga, né? A fissura do álcool. Isso. Aquele, né? E que ele consegue, numa oração, gerar dopamina quase perto daquele ponto em que o precúneus vai precisar para poder suprir aquela dependência do álcool. Tanto é que tem um estudo sensacional americano botando a oração como um dos remédios na fissura dos alcoólatras. Trabalho grande, com mais de 70 mil pessoas, né? Não é aquele negócio, ah, eu vou fazer isso, vai melhorar a placebo. Não, é com ressonância magnética, funcional do lado e do outro. É com a hemoglobina oxigenada, para poder você ver lá. É com, né, coisa medindo cortisol. Perceptível. Perceptível. É dados, não é subjetivo. Não, exatamente. Você tem dados e fatos, né? A área tegumentar profunda da ponte, que é a área da nossa consciência. Aquilo ali é autoconsciência. Onde você está acordado é ativada e não haveria motivos plausíveis para ser. Aí, nessa hora, a gente bate e fala, cara, está tendo uma guerra entre o bem e o mal aqui em nível molecular, numa organização, assim, muito bem planejada, né? Porque, olha só, você pode ir malhar, comer mamão sem açúcar. Sem açúcar. Sem mel. Sem mel, olha, suco mais natural possível. E depois você vai se arrumar para ir conquistar aquela pessoa, vai falar com o pai dela, vai fazer... Ou você pode fazer o seguinte, pega esse chocolate da companhia e vê um filme pornô. Qual que é mais fácil, né? Senta nesse sofá, vai fazer exercício porque você merece. Isso detuba e te infantiliza o cérebro. Não, é interessante você estar falando... Comprovadamente, né? Porque, assim, se você pensar bem, o lobo frontal, ele é o último que veio. Isso. Antes dele, existe aquela coisa do sistema límbico, que é a coisa mais primitiva. Isso. E que tem um poder de comando no automático imenso. Exato. Porque seria muito cansativo se não fosse automático. Exatamente. O cérebro é bom porque ele dá a respiração, dá os batimentos cardíacos, ajeita tudo. De uma forma geral, não automático. Exatamente. Mas se você pensar bem, se não fosse o desenvolvimento da nossa consciência, da nossa reflexão, a gente não faria muita diferença de qualquer outro animal. É o que eu penso. Por isso que eu venho naquele Gênesis de novo. A minha imagem e conforme a semelhança. Porque se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver lá. Tem em João, se eu não me engano, é 1,24, que ele fala, Deus é espírito. Ele é bem claro. Ele fala, Deus é espírito. Não procure algo material. Procure aquele vovôzinho lá, que ele é espírito, né? E quando eu falo a minha semelhança, eu estou falando a minha semelhança no meu poder de decisão do bom e do ruim. Eu me arrepio, dopamina, enchendo de dopamina. Então eu estou conseguindo me assemelhar a ele no meu poder de decidir o melhor. No meu poder de conseguir enxergar as coisas. Enxergar que aquilo ali não está bom para mim. Isso aqui está bom para mim. Então talvez seja essa. E aí eu volto nos 10 mandamentos. Porque quando eu vi os 10 mandamentos pela primeira vez, eu falei, que autoritário, né? Eu quero isso, eu quero isso. Não pode falar o nome do outro Deus. Que coisa autoritária. Para que ele precisa disso? Ele já é tão bom. Não é para ele. É para ti. Porque ele gosta tanto, te ama tanto, que se você não fizer isso, vai dar ruim. Ele deu, tipo, aqui estão as regras. Mas se você não quiser seguir também, ok. É isso. É o livre-arbítrio. Você pode não seguir. É isso. Mas vai dar ruim. Vai dar ruim. E eu fico pensando assim, nossa, a gente tem uma cabeça tão, né? Que a gente entende. Se Deus me desse as coisas que eu pedi aos 12 anos, eu estava morto já. Com certeza. Com certeza. Ele deve ver tanto, né? Além que ele não explica. Faz isso que é melhor para você. Esse exemplo eu já dei algumas vezes. Se eu chego para o meu filho, tomada é uma coisa que a gente tem pavô quando a criança começa a andar. Sim. Já colocou? Já vi a imaginação. Se eu chegasse para o meu filho, Dennis, filho, olha, se você colocar o dedo naquela tomada, vai sentir uma corrente alternada de 110 a 220 volts que vai percorrer o teu trato espinotalâmico lateral e lá no teu giro pós-central vai dar uma sensação desagradável, ele vai enfiar o dedo na tomada. Vai. Vai. Com certeza ele vai. Tira o dedo daí que vai dar choque, menino. Acabou. Ele não vai dar dedo na tomada. Então, para Deus, é melhor os 10 mandamentos. Segue. 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 É mais simples. É. Né? Resumido. Né? Ele vai te... Se você seguir essa cartilhazinha aqui, vai dar certo. Ele vai te levar para um caminho melhor, né? Loma Linda aí na Califórnia é o exemplo vivo de que oito remédios são, na verdade, eu nem acho que são remédios. São oito necessidades básicas que você tem para não entrar no remédio. Né? O que a gente vê de paciente hoje, vocês são muito mais autoridade para falar disso, mas adoecendo mentalmente por uma vida que foi inadequada desde a infância é muito grande. Claro, existe aquela porcentagem que tem erros genéticos, tem algumas alterações que independente do que... Que estão além até do nosso entendimento. Mas mesmo assim, as oito regras melhoram. Melhoram. Melhoram muito. Ah, mas doutor Denz, olha só, então eu vou fazer sete porque também, né? O que gera dopamina? O que gera serotonina? Serotonina, vamos lá, dopamina. Dopamina é duas moléculas de... Quatro ou seis moléculas de carbono, hidrogênio, uma molécula de nitrogênio, feito do aminoácido L-tirosina, magnésio, vitamina B6 e zinco. 98% água. Água. Eu como bem. Eu dou magnésio através do vegetal verde escuro, eu como ali até uma carne. Enfim, eu tenho matéria-prima. E cadê a água? Tu come bem, né? Pra misturar isso tudo. Mas então eu preciso da comida e preciso da água. Tudo bem, mas como eu estimulo aquilo? Eu tenho que estimular, não tem como. Ela não vai produzir por produzir. Tu pode fazer duas coisas. Pode ver pornografia ou exercício físico. Então se eu tenho água, eu tenho matéria-prima da alimentação, eu tenho exercício físico, eu gerei e liberei dopamina. Mas ela só é gerada e liberada mediante um ciclo. Que chama circadiano. Ah, o circadiano é só melatonina de noite pra dormir. Não, isso é o que a gente conhece. Eles comandam um ciclo gigantesco. Se eu não dormir direito, não adiantou eu comer bem, beber água e fazer exercício. Eu tenho que ter dormido. Mas se eu dormir bem e mesmo assim eu gerei muito cortisol, porque eu acho que tudo que acontece na minha vida é, eu sou, ó, como é que era aquele personagem? Ó vida, ó dor. Ó céu, ó azar, né? É o hard rock. Não, é uma raposinha, né? É, cara. Ó céu, ó fim. É. Ó céu, ó vida, ó dor. Eu gerei cortisol. E pra eu gerar cortisol, eu tenho que gerar CTH na minha hipófise e CRF lá em cima no meu hipotálamo. Se eu tenho hipotálamo produzindo mais isso, eu vou produzir menos gerador de serotonina lá em cima. E também não vai adiantar. Eu tenho que ter espiritualidade desenvolvida pra ver que aquilo ali é algo que tá me fazendo aprender, né? Eu vou me lamentar daquilo ou eu tô ficando mais forte?